A senhora, a presidência regista que compõe o coro desta comissão, o deputado Tiago Cota, o deputado Arnaldo Silva, também o deputado Zé Laviola. Presidência nos termos do pará-primido do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proporção da comissão. Passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende recebendo a discussão e a votação de proporções da comissão. Considerando a autoria dos requerimentos, eu passo a presidência dos trabalhos, ao iluso colega deputado Arnaldo Silva, para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento de comissão 10.798 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado que se subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, 5º do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater e reivindicar o pagamento integral das diárias devidas aos policiais militares que se deslocam de sua sede por motivo de serviço. Inúmeras são as denúncias encaminhadas a esta comissão que relatam o pagamento fracionado de diárias. A exemplo dos alunos do Cefs 1, que embora empenhados para a realização de provas durante cinco dias, receberam 2,5 de diárias. Da mesma forma, os participantes do treinamento policial básico, hora realizado na sede do 26º Batalhão da Polícia Militar em Itabira. Não obstante as atividades abrangerem cinco dias, perceberam apenas três diárias. Em outros casos, como dos policiais militares do Tático Móvel do 44º Batalhão da Polícia Militar, em que pés empenhados com frequência para reforço em destacamentos e ou companhias, não recebem diárias. Assim, tendo em vista que os militares são detentores do direito de serem indenizados das despesas de alimentação e hospedagem, conto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento. E, para tanto, requer ser o comandante-geral da Polícia Militar convidado para a citada reunião. Requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Requerimento de comissão número 10.797-2024. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao governador do Estado, aos membros do Comitê de Orçamento e Finanças, COFIN, e ao Comando da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providências para, na elaboração da lei orçamentária anual, fixar entre as despesas para o exercício financeiro de 2025, o pagamento integral das diárias devidas aos policiais militares. Durante o Assembleia Fiscaliza, prestação de contas realizada em 20 de 6 de 2024, o coronel OPM, Rodrigo Piasse, manifestou a necessidade de previsão de receita superior a 20 milhões para o pagamento completo das diárias. Na ocasião, afirmou, nós chegamos em um período do ano depois do segundo semestre, e a gente não tem mais dinheiro para pagar diária. Assim, diante da importância do exposto, conto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento. Requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Requerimento de comissão número 10.796, de 2024. Sereitiz, senhor presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado que subscreve requer a vossa excelência, no termo do artigo 103, inciso 3, da linha A do Regimento Interno, seja encaminhada à chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, doutora Letícia Gamboge Reis, em Belo Horizonte, pedido de providências para que se proceda com o aumento do efetivo de investigadores de polícia no município de Patos de Minas. De acordo com relatos recebidos por este parlamentar, desde 2019, a cidade de Patos de Minas não recebe efetivo de investigadores de polícia civil. É importante ressaltar que Patos de Minas conta com mais de 150 mil habitantes e um pouco mais de 20 investigadores de polícia, sendo que muitas vezes os crimes levados a efeito ficam sem a devida apuração, pois apesar da Polícia Militar realizar um brilhante trabalho, não há efetivo de investigadores para apurar e dar segmento aos processos. Ressalto-se ainda que a maioria dos investigadores estão lotados nos postos de identificação, instituto de perícia criminal, além do setor de trânsito e plantão digital, o que desfalca sobremaneira e compromete o andamento das investigações e demais atribuições da Polícia Judiciária, função primária de Polícia Civil de Minas Gerais. Assim, diante do exposto, é que conta com o apoio, os pares e aprovação deste requerimento. Requerimento de Autoria, deputado Sargento Rodrigues. Requerimento de Comissão nº 10.795, de 2024. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao comando da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para determinar o imediato pagamento integral das diárias devidas aos policiais militares lotados no 9º Batalhão de Polícia Militar, seja em virtude da realização durante cinco dias do treinamento policial básico, seja em razão de empenhos em eventos que exigem deslocamentos superiores a 120 quilômetros em veículos precários. Saliente-se na oportunidade que a diária é devida ao pessoal da Polícia Militar que se desloca de sua sede por motivo de serviço nas condições e valores que forem fixados pelo Poder Executivo. Caput do artigo 87 da Lei nº 5.301, de 69. Nesse sentido, a resolução nº 3.559, de 2000, dispõe sobre a concessão de diárias aos integrantes da Polícia Militar de Minas Gerais e da outras providências. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento. Requerimento também de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Quero agradecer ao deputado Arnaldo Silva, ao deputado Tiago Cota, Zela Viola. Considerando, deputado Arnaldo Silva, que o comando-geral da Polícia Militar está sendo trocado na data de amanhã e nós tínhamos uma audiência pública já marcada com o comandante-geral da PM, o então coronel Rodrigo Piasse, considerado, nas últimas três décadas, o pior comandante-geral da Polícia Militar durante as últimas três décadas. Um comandante que atuou fazendo e praticando uma política nefasta, uma política interna, onde as suas ações prejudicavam e prejudicavam até a presente data decisivamente os anseios de toda a tropa. Então, considerando a alteração do cargo, considerando que há um novo comandante-geral já designado pelo governador e que amanhã, dia 25, toma posse no mesmo horário da audiência pública, nós aprovamos aqui, presidente, deputado Arnaldo Silva, um requerimento fazendo para que a gente faça uma outra audiência pública, agora convidando o atual comandante-geral da Polícia Militar, após a sua posse, para tratar dos assuntos de diária. Infelizmente, é um assunto que a gente fica muito triste em ter que tratar aqui na comissão, deputado Arnaldo Silva. É direito dos militares e ao passo que o comando vem praticando de forma a prejudicar, pagando apenas 0,25, 0,50, o valor de uma diária integral. Portanto, nós acabamos de aprovar um requerimento, agora convidando o próximo comandante-geral para estar aqui em audiência pública para prestar as informações necessárias. Quero agradecer a vossa excelência e suspender os trabalhos da comissão por termos determinados. Muito obrigado.